Com os pés no chão Mais os sonhos no coração Eu sigo o rumo reto, direto, na decisão Se os sonhos têm asas Eu vou voando na direção Mas paro pra respirar Eu me permito descansar Eu sei Os sonhos vão me levar Os sonhos têm asas Pra me levar Eu sei Eu posso te esperar Yeah Eu fecho os olhos Pra ver os seus Eu sei Eu quero te encontrar Os sonhos vão me levar Com os pés no chão Mais os sonhos Sou no coração Eu sigo o rumo Eu sigo o rumo Reto, direto, na decisão Se os sonhos têm asas Eu vou voando na direção Mas paro pra respirar Mas paro pra respirar Eu me permito descansar Eu sei Os sonhos vão me levar Os sonhos têm asas Pra me levar Eu sei Eu posso te esperar Eu sei Eu fecho os olhos Pra ver os seus Eu sei Eu posso te encontrar Os sonhos vão me levar Os sonhos vão me levar É Os sonhos vão me levar Yeah Os sonhos vão me levar Yeah Pra me levar Eu sei, eu posso te esperar Eu fecho os olhos Pra ver os seus Eu sei, eu quero te encontrar Os sonhos vão me levar Os sonhos vão me levar Os sonhos vão me levar Os sonhos vão me levar